E o que um divulgador científico realmente... De onde que tu tira a informação para divulgar? Tu fica pesquisando o tempo inteiro na internet, de parada? Basicamente isso. A gente tem os artigos da NASA, do ESO, eles estão descobrindo coisas, né? As ciências nunca param. Então, a gente pega esses artigos que eles postam e a gente tenta traduzir para uma língua acessível. Entendi. Porque os artigos são... Tem aqui tudo... Preciosismo, são termos técnicos que a massa não entende. Então, o que o divulgador faz? Ele é a ponte entre a academia e o leigo. Então, a gente pega aquilo lá e eu faço piada. Eu tento deixar mais descontraído, né? Para tentar pegar mais gente possível. Usa uns clickbait foda, entendeu? Para tentar... Já falou de terra plana lá? Muitas vezes, cara. Hoje perdeu a força. Que bom. Será que está perdendo a força o terraplanismo? Pelo menos eles não aparecem tanto na minha timeline. E não tem mandado e-mail me ameaçando. Pode crer. Parou um pouco. Caralho, rola uns e-mails ameaçando. Rola, cara. Eles falam que eu estou sendo pago pela NASA para enganar as pessoas. Falam que o Sacani também é um cara pago pela NASA. Eu falei, porra, mano. Eu queria que me empaguasse. Mas, olha, que é aquele dia que veio os caras de helicóptero aí desceram ali no quintal, com uma maleta, entregaram para o Sacani e foram embora. Então, a minha parte eu não recebi. Estou levando calote, cara. Mas eles falam que a gente participa num grande conglomerado de mídia que existe só para enganar as pessoas. Para evitar que elas descubram a verdade absoluta que sei lá o que é, que a terra é plana. Ah, eu acho que, vamos lá, se esses caras têm a ideia que a terra é plana, eu acho que o ônus é deles. Eles que têm que provar para mim que a terra é plana. Porque é a consenso que a terra não é plana. Sim. Mas eles provaram, pô. Provaram? É, vai lá na praia e olha para o mar e vê se... Com a régua. É, põe uma régua. Você vai ver se vai estar reto. Mas é que são uns argumentos tão bestas. Então, eles têm que... Se a terra fosse plana, vamos lá. Eu sei que é... Vamos lá. Eu não sei nem se tu vai saber viajar nessa junto comigo, porque... Vamos lá. Se a terra fosse plana, eu não seria capaz de ver o Everest daqui? Então, eu tenho uma perspectiva. Eles falam que tem muita coisa na frente, então acaba tampando. Mas o Everest não é o ponto mais alto do planeta? Se ele é o ponto mais alto do planeta e a terra é plana, eu teoricamente conseguiria vê-lo de qualquer lugar que eu esteja, né? Óbvio, com equipamento e tal, mas eu não consigo. Ah, mas eles falam que tem muita coisa que fica na frente que vai impedir. Sei lá, nuvem, nevoeiro, qualquer coisa do tipo, prédios, outras montanhas. Então, vai ficar muito longe e você tem que ter um baita de um super telescópio para poder ver. Mas, na verdade, eles tiram essa informação da bunda, né? Porque eles vão inventando, cara. Você traz uma informação plausível explicando como as coisas são e eles inventam. Ou desconfiam, que nem uma vez um cara escreveu para mim sobre duvidar que Marte existia. Eu fiz um vídeo sobre Marte e o cara falou, pô, Marte não existe. Isso é a invenção da NASA para tirar as pessoas do caminho de cristão. Eu falei, tá, cara. Não, porque eles falam que a ciência está aí para destruir o cristianismo. É porque, se você é terraplanista, você necessariamente é criacionista, né? É, então, alguns são. A maioria, acho que a maioria. Ela é muito apelada da religião. É porque se ela não é a gravidade ou a lei da física que explica o porquê a Terra é do jeito que é, tem que ser Deus, né? Senão não tem outra explicação. É porque eles fazem uma interpretação meio equivocada da Bíblia. Tem uma parte lá que eles falam de firmamento. Tem uma parte também que eles falam de... Não é terra plana, mas eles falam de um contexto assim que dá a entender que a Terra é reta. Uma coisa assim. Então, eles acreditam que, como está na Bíblia, é isso, entendeu? E que a Terra é um reino, na verdade, não é um planeta. É uma coisa, assim, mística para eles. A Terra é um reino e é uma coisa mágica. Então, não precisa ser um planeta. É uma coisa que Deus pensou que ia ser assim e acabou. E não vem a você questionar, entendeu? Pode até existir planetas, mas a Terra é um reino. O reino de Deus, onde o ser humano foi criado para usufruir das coisas que estão aqui. Caralho, a gente então é uma monte de formiguinha dando uma caixinha. Exato, de Deus. Caralho. Bom, meio que a gente é realmente uma formiguinha dentro de uma caixinha. A caixinha é muito grande e a formiga é muito, muito, muito pequena. Faz sentido. Mas que pira, né, cara? Caralho, os caras... O que será? Qual foi o momento que a ciência se desconectou tanto, assim, dos caras normais para a gente pirar que a Terra é plana? Tem gente que pira que a Terra é oca, tá ligado? Que tem dinossauro lá dentro. Tem os mamutes. Mas vocês não acreditam nisso? Cara... Você não viu os mamutes saindo do Alasca, descongelados ali? Caralho, cara. Onde você acha que eles fingiram? É, a gente já escutou uma dessa aqui uma vez. Me mandaram uma foto do Alasca, tinha um buraco enorme, sei lá de onde que eu tiro aquilo, falando que era a entrada para a Terra é oca. Falei, vai lá conferir. Pula lá. Vocês viram me mandando uma foto lá de dentro. Mas os caras viajam, cara. Tem aquela datoria maluca. Pss... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.